Estamos a chegar agora da Esquadra de Marraquene. Hoje houve um episódio muito estranho. Quisemos fazer fotografias nas imediações da Igreja Divina Esperança, porque estamos a preparar um vídeo que precisa de algumas imagens. O que aconteceu foi que os seguranças da dita Igreja vieram ao nosso encontro e disseram, aqui nas imediações nós não permitimos que se façam fotografias. Até aí estava tudo bem e disseram que tínhamos que ir à esquadra para resolver a questão. Ficamos à espera mais de duas horas. Os polícias não nos diziam nada. Os polícias não. Os seguranças da Igreja não nos diziam nada. Até que nós reivindicamos. Vamos ou não vamos para a Esquadra. O que aconteceu a seguir é que veio um senhor vestido de branco, que parece ser a pessoa mais suprema da Igreja. Abriu a porta do carro com muita arrogância e mandou a sua gente tirar imagens da Paulina. Porque, não sei, acho que se calhada fiquei terrorista. Moral da história, tiraram as minhas imagens com que fim? Confiscaram o meu telefone celular. Quem são eles para fazer isso? O Eduardo Salmo foi gravemente agredido, o nosso maestro das palavras. O meu assessor vinha a Mário apertar-lhe o pescoço. Quase que eu ia morrendo ao ver aquela coisa horrível. O Job, nosso amigo, que está doente, foi maltratado. E eu pergunto, quem são eles para me impedir de fazer uma imagem na rua do meu país? Quem são? E por que que agrediram essas crianças maravilhosas com que trabalho? O que que querem fazer com as imagens da Paulina? Então, é muito triste o que aconteceu. E o senhor que ordenou que eu fosse fotografada. Era um senhor vestido de branco e parecia ser o chefe da igreja. E falou com uma arrogância extraordinária. Então, é isso que queremos comunicar. Sofri eu, agressão psicológico, agressão psicológica. O Vieira Mário, o Eduardo Salmo, sofreu agressão física. O meu amigo doente, sofreu outras formas de agressão desse lugar chamado Igreja Divina Esperança. É o que eu tenho para comunicar. que eu tenho para comunicar. Obrigado.